Yeah! Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos sobre um novo jogo de futebol que está por vir. Sim, cara. Mano, não sei o que está acontecendo esse ano, que as empresas deram a mente de criar muitos jogos de futebol, né, rapaziada? Só que esse que eu vou falar para vocês, que sim, cara, eu acho que esse é um jogo que eu vou gostar demais de jogar, né, cara? Ele não vai ser free to play, ele vai ser um jogo comprado e vai ser um jogo com total foco na carreira de jogador. Então será que será um novo rumo ao estrelato, mano? Vamos falar sobre ele no vídeo de hoje. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu trarei para vocês nos próximos dias, tudo que sair relacionado a PES e FIFA e sobre esses novos jogos também que estão pintando agora, você vai conferir aqui no canal e sem perder tempo, bora para o vídeo. Não, 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 não. O nome do jogo é Football Player. Eu vou falar para você já já sobre ele, só quero te fazer uma pergunta. Você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp? É muito simples, é, cara. É só você vir aqui no primeiro link da descrição e me seguir lá na Boia, a plataforma que eu vou fazer muitas lives nesse mês. E me seguindo lá, eu vou adicionar todos vocês no nosso grupo do WhatsApp, né, cara? Então é simples, mano. É só você ir aqui e me seguir, se você não tiver uma conta na Boia, instala aí na Play Store, crie uma conta, que ela é uma plataforma nova, onde rolam muitas lives, inclusive nós aqui do canal iremos jogar PES, FIFA, modo carreira, tudo que vocês quiserem, nós vamos fazer lives jogando. Além de vocês serem incluídos no meu grupo do WhatsApp, vocês também vão concorrer a prêmios, cara. Então não perca tempo e me segue aqui na Boia, tá aqui no primeiro link da descrição que vocês vão me ajudar pra caramba, fechou? E então vamos aqui falar sobre esse novo jogo. O nome do jogo é Football Player, né, rapaziada? Então pelo próprio nome, todo mundo já imagina que será um jogo de carreira de jogador. Na verdade, rapaziada, é um jogo... Na verdade estão saindo muitos jogos com conceitos diferentes e é pra agradar todos os gostos. Já temos o PES e o FIFA, temos o eFootball agora, o... Esse eFootball Player, o FL, o Goals, muitos jogos estão sendo anunciados para consoles, né, rapaziada? Só que esse jogo de futebol player, ele deve sair um pouco depois com previsão de lançamento para 2023. Então ele vai sair um pouco depois desses outros jogos que já foram anunciados. Ele foi anunciado no dia 1º de setembro e hoje tivemos mais algumas informações oficiais de como ele deve funcionar. Ele será um jogo produzido na Unity. Quem não sabe, eu tenho certeza que você já jogou diversos jogos mobiles produzidos nessa engine, sim. Então ele vai ser feito na Unity, que é uma engine muito popular para jogos mobiles. Eu acredito que deve ser um jogo para consoles, né? Ele ainda não anunciaram quais plataformas que o jogo será lançado, mas ele terá uma proposta bem parecida com o jogo mobile, né, rapaziada? Porque sem falar que vai ser produzido na própria Unity, que é uma engine com foco de produções mobiles. Muitos jogos mobiles são produzidos para... Com esse motor gráfico eu não vi quase nenhum jogo de console sendo produzido com o mesmo, né, rapaziada? Então sim, vai ser um jogo produzido na Unity. Vai ser um jogo com foco em carreira jogadora, né, mano? Eu achei isso muito legal, porque temos o modo de carreira jogadora do FIFA e temos o rumo mais alto do PES. Mas ambos muito esquecidos há muitos anos. E eu sempre reforço isso, que na minha opinião, em um jogo de futebol, o principal modo deveria, sim, ser um modo e que te transforma em um jogador de futebol, né, cara? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostam de retratar uma carreira tanto sua quanto fictícia. Então é sempre muito legal quando temos um modo de carreira jogadora onde você consegue começar do início, construir uma bela história, jogar por diversas equipes. E, infelizmente, atualmente o PES e o FIFA muito pouco prezam por esse modo e estão lá só de figurantes, porque eles não recebem novidade alguma anualmente. E agora que receberemos esse novo jogo, isso já me faz ficar um pouco mais animado quanto a esse modo, né, rapaziada? O nome do jogo será Futebol Player. Ele será lançado em 2023. O jogo já está sendo desenvolvido há um ano. Sim, o jogo começou a ser desenvolvido em 2020. Então terá três anos de produção. Ele foi anunciado no dia 1º, só que ele só deve ser lançado apenas em 2023. Então vai demorar um bom tempo ainda para o jogo ser lançado. E sobre alguns detalhes, é que ele será focado na carreira de um jogador. Ele deve custar entre 15 a 20 euros, não reais, tá? Ele não deve custar 15 a 20 reais. Convertendo, dá um valor aproximado de 110, 120 reais, né, rapaziada? Mas é claro, por se tratar do Brasil, eu acho que esse jogo vai vir custando cerca de 150 reais. É claro, por ser um jogo não tão completo, vai ser um jogo bacana, deve ter gráficos bacanas, mas não vai ser um jogo muito completo como o FIFA, por exemplo, que tem Ultimate Team, carreira treinador, carreira jogador. Ele deve ser um modo focado em carreira jogador. Então por isso que eu acho que ele não vai ser tão caro. Deve ser 150 reais a mídia digital aqui no Brasil, né, rapaziada? O desenvolvimento começou recentemente. A ideia já está sendo trabalhada há um ano. E é um jogo simulado, rapaziada. É um jogo simulado, porém você vai poder entrar na partida em momentos especiais. Eu acho, sim, que esse ponto me faz lembrar muito quanto ao Score Hero. O Score Hero, como vocês sabem, é um jogo simulado, só que você, quando recebe a bola, o Score Hero e o New Star Soccer são dessa forma. Mano, como eu falei pra vocês, eu li e a proposta é muito de um jogo mobile, né, rapaziada? Eles não confirmaram quais serão as plataformas, mas... Mano, parece que vai ser um jogo mobile, um novo jogo mobile que deve sair em breve, né, galera? É claro, mas eu espero que saia também para os consoles, porque vai ser bem legal, né, mano? Só que essa proposta de um jogo simulado, que você vai poder entrar na partida em diversos momentos, me faz lembrar muito o jogo mobile, como o New Star Soccer e também como o Score Hero, onde o jogo é simulado, o jogo já propõe o que vai acontecer na partida, só que quando você recebe a bola, você vai lá e controla, tá ligado? E tudo já acontece, tudo premeditado, por exemplo. O jogo já faz ou não você perder, não é algo do destino, algo do acaso, como é no FIFA, por exemplo, né, cara? No FIFA não, no FIFA é jogado. Se vocês perderam, vocês perderam, se vocês ganharam, vocês ganharam, tá ligado? Mas no New Star Soccer não, e no Score Hero também não. O jogo determina se você vai perder ou vai ganhar, e aparentemente isso é o que vai acontecer, e quando você receber a bola, você vai entrar na partida para fazer aquela ação. Isso realmente não me deixou tão animado, né, rapaziada? Aparentemente, sim, parece ser um jogo mobile pela proposta dele, mas é estranho porque não vai ser um jogo gratuito, né, cara? Então por isso que isso que me faz reforçar que não vai ser mobile, porque são muitos poucos jogos mobiles que não são gratuitos, né, cara? Principalmente esses jogos novos que lançam, os próprios exemplos que eu acabei de dar, o Score Hero, o New Star Soccer, eu não consigo imaginar esses jogos sendo vendidos, né, cara? Por isso que eu acho, assim, que deve talvez ser um jogo de consoles com a proposta de mobile, com um motor gráfico feito com mobile, vai ser um jogo, é claro, mais barato do que PES e FIFA, obviamente, porque esses ambos jogos custam mais caro, porque são jogos mais completos, mais complexos também, com mais modos, com os gráficos mais melhorados, tá ligado? Mas esse futebol player eu acho que vai ser um jogo minimalista, onde vai ter o foco de modo carreira de jogador, o próprio nome já fala, então não esperem outras coisas, por exemplo, partida rápida, onde você controla o time todo, modo carreira de treinador, não. Vai ter o foco total na carreira de um jogador, e onde você vai criar seu jogador, vai desenvolver uma carreira. Mas por ser um jogo completamente focado na carreira de um jogador, podemos esperar um modo jogador bem completo, né, cara? Porque seria completamente estranho de fazer um jogo totalmente focado na carreira de um jogador, demorar três anos para desenvolver esse game, e ser um modo igual o Rumo Estrelato, né, cara? Um modo totalmente pífio, um modo vazio, que não tem nada, né, cara? Por isso que eu falo para vocês que deve ser um modo bem completo, onde você, além de gerenciar a vida do jogador como um jogador de futebol, você também deve gerenciar a vida dele como pessoa. Isso também eu acho bem legal, eu curto essa proposta, onde vocês conseguem ter, mesmo jogando só a carreira de um jogador, só tendo esse modo, vocês conseguem ter muitas opções para jogar, né, cara? Não apenas o modo carreira de jogador, onde vocês fazem partida por partida, não. Vocês têm tantos minigames, onde vocês vão treinando, vão comandando a vida do jogador como pessoa, a vida pessoal dele, e eu gostaria muito que esse jogo apresentasse essa proposta, que na minha opinião, se um jogo chegar com esse quesito, realmente eu tenho certeza que vai ganhar um grande espaço no mercado, né, cara? Então vamos aguardar, as informações exatamente foram essas, sairá em 2023, ainda não tem dia nem mês para isso acontecer, mas ainda vai demorar uns dois anos para isso acontecer, né, rapaziada? Então vamos acompanhando de perto todos esses jogos que estão sendo desenvolvidos, como o Futebol Player, o Goals, o próprio FL, e esses outros jogos que nós já conhecemos como o eFootball e também o FIFA, né, rapaziada? Então se você quiser ver todas as informações de todos esses jogos de futebol que estão para sair, mano, se inscreve aqui no canal e também ativa aqui o sininho, né, cara? Porque ativando o sininho você vai ficar por dentro, porque sempre que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado na hora. Também clica no gostei e lembrando, hoje vai ter mais um vídeo pela noite, eu vou começar a trabalhar nele agora para disponibilizar por mais tarde, né, rapaziada? Um vídeo com mais novidades do eFootball que eu tenho certeza que vocês curtem pra caramba. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou!